A seleção brasileira desembarcou em Manaus recheada de estrelas do futebol mundial como Neymar e Gabriel Jesus e todos esses craques atraíram mais de 30 mil torcedores que foram a Arena da Amazônia conferir o treino aberto do Brasil. Na entrada da Arena, a movimentação era intensa. Homens, mulheres, idosos e crianças, todos com o mesmo objetivo, ver de perto os ídolos da seleção brasileira. Mas entre todos os jogadores, um nome era o mais comentado. Neymar. Neymar, né? Neymar. O treino com cara de jogo de Copa do Mundo estava previsto para começar às 4 horas da tarde. Mas para dar mais tempo de descanso aos jogadores que desembarcaram em Manaus nessa sexta-feira, foi transferido para as 6 horas. Por isso, quem veio de carro não enfrentou o engarrafamento. Jéssica veio para a Arena pela primeira vez e aproveitou para comprar uma camisa do Brasil. E pela primeira vez visitar a Arena, que eu moro aqui há 3 anos e ainda não vim. No entorno da Arena, vários vendedores ambulantes. Seu Adelson aproveitou o grande número de pessoas para fazer um dinheirinho extra. Apesar do calor aí, né? Não dá para a gente tirar um dinheirinho extra. Tá bom. Vale a pena. Vale a pena, sim. Dentro do estádio, a torcida aguardava ansiosa a chegada da seleção brasileira. E como é de costume no nosso país, sempre com muita festa. E no hotel, a movimentação também foi grande durante todo o dia. Quem acompanhou e traz os detalhes para a gente é a repórter Priscila Mello. Pois é, Priscila. Pela manhã, nós viemos também aqui no hotel, onde a seleção brasileira está hospedada. E a movimentação era mais tranquila. Os torcedores vieram mesmo. Foi agora à tarde, porque a seleção saiu daqui por volta das 5 horas para irem ao treino na Arena da Amazônia. Teve gente que chegou aqui 1 hora da tarde, tudo para verem os jogadores mais perto, fazerem fotos e vídeos aí dos grandes nomes do futebol. Eles enfrentaram esse solzão todo mesmo, viu, Priscila? E a polícia militar também esteve aqui no local para fazer a escolta do ônibus da seleção brasileira, também para garantir a segurança de todo mundo por aqui. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Priscila. A gente segue falando da seleção brasileira, né? A nossa equipe de jornalismo está acompanhando toda essa movimentação do treino lá na Arena da Amazônia. Os detalhes completos do treino aberto da nossa seleção, você confere no Jornal em Tempo na segunda-feira e também nos nossos telejornais. Você está conferindo agora imagens ao vivo, né, do início aí do treino, ainda não começou, né, diretor? Na segunda-feira, né, acaba de começar neste momento, é o comecinho aí do treino. Você vai conferir os detalhes completos na matéria, né, na segunda-feira, no programa agora, também nos nossos boletins e, claro, às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação. O Jornal em Tempo deste sábado fica por aqui. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.